Estamos no ar. Oi, boa tarde, eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é mais uma sessão do projeto Resgate. Resgate é um projeto que busca discutir o futuro do Brasil após a queda do fascismo. Nós estamos convencidos de que surgiu um novo cenário no país. Esse cenário está se aprofundando dia a dia. Ele torna possível conseguir um grande efeito, vencer a ultradireita, instalar um governo democrático novamente no Brasil. Mas o Resgate parte também da ideia de que não basta voltar ao velho normal. O velho normal implica os 500 e poucos anos de colonização, de desigualdade, de relação casa grande e senzala. E implica, em especial, os 40 anos de neoliberalismo, quando foi dito para a gente, justamente quando estávamos saindo da ditadura, fazendo a Constituição de 1988. Todo o período que vem de lá para cá é um período em que prevaleceu a ideia da disciplina fiscal submetida aos mercados. A ideia que a gente tem chamado de neoliberalismo fiscal. A ideia de que as sociedades e os estados não podem, no fundo, discutir e planejar o seu futuro. Porque o papel essencial das finanças públicas é seguir uma disciplina que serve essencialmente à concentração de riquezas. Nós temos a satisfação muito grande de contar hoje com Pedro Rossi, o entrevistado do dia. Pedro Rossi é um jovem professor do Instituto de Economia da Unicamp, e ele é também uma espécie de expressão de um movimento que é pouco conhecido ainda da sociedade brasileira, mas é o surgimento de uma geração de jovens economistas, imagino que o Pedro esteja lá pelos 35, pelos 40 anos, e que estão desafiando a economia dos mercados. Então, tentando resgatar a ideia da economia para as necessidades sociais, para o conjunto das sociedades, é uma tendência das mais positivas que a gente tem hoje na sociedade brasileira. Oi, Pedro. Boa tarde. É um prazer ter aqui você com a gente. Antônio, é um prazer enorme participar. A gente já se conhece de um tempo, eu sempre admirei o seu trabalho. E acho que esse projeto novo é fundamental, porque ele olha para frente, né, Antônio? A gente é muito reativo. No nosso dia a dia, a gente está sempre olhando o que está acontecendo, sempre perplexo, sempre fazendo críticas e sempre reagindo às pautas que vão sendo colocadas na nossa frente. E é necessário um tempo, um espaço, para a gente pensar o futuro, pensar a reconstrução, pensar um outro país, pensar a utopia, pensar o diferente. O pós-fascismo, como você está colocando aqui. Então, é um prazer enorme participar. Eu gostei da sua introdução e do fato de trazer essa ideia de uma nova geração de economistas. De fato, eu tenho muito orgulho de transitar entre colegas que são absolutamente brilhantes. Tem vários colegas, inclusive, que participam do nosso livro, que esse livro está aqui atrás. Eu vou falar dele daqui a pouco. A gente já vai mostrar ele aqui também. Pois é, a Esther Dweck, a Ana Luiz Oliveira, o Guilherme Mello, o Marco Rocha, a Laura Carvalho, vários economistas, a Júlia Braga, vários economistas que estão aí trazendo um debate novo, é uma nova geração de economistas e que é muito interessante. Tem muita construção coletiva, tem muitas ideias novas e sempre pensando os desafios que o Brasil tem pela frente. E tem uma coisa a mais, Pedro, e para você que está nos assistindo, é a concretude do esforço que tem sido feito pelo Pedro e pelas pessoas da geração dele. Ele tem muito a ver com o projeto do resgate. Na semana passada, ao conversar com o Ladislau Dalbor e com o Daniel Conceição, a gente discute... É o outro da geração, o Daniel é outro cara fantástico, o Davi Decaxe, que eu sei que vai participar do projeto também. Vários outros economistas que são... O Ladislau não é bem da nossa geração, mas é uma pessoa muito legal também. Isso foi muito interessante, a coincidência de pontos de vista, porque o Ladislau é hoje uma pessoa muito pragmática, uma pessoa muito interessada em saber o que vai dar certo, sem se preocupar muito com os rótulos. Mas tanto ele quanto o Daniel Conceição frisaram muito a necessidade, a possibilidade, a crise que enfrenta em todo o mundo essa ideia do neoliberalismo fiscal. E a possibilidade da gente voltar a pensar na economia como uma alavanca para construir uma sociedade mais igualitária e, além de mais igualitária, mais capaz de assegurar a vida digna para a maioria da sociedade. Mas nós ficamos... Foi a entrevista de abertura do Resgate, num debate mais teórico geral. E a especificidade do trabalho atual do Pedro é que ele está baixando essas ideias para a realidade brasileira. Ele está estabelecendo o contato entre essa ideia de que a economia não deve servir para agradar os deuses do mercado, mas deve servir para assegurar a vida digna para as pessoas. Ele está, junto com esses outros economistas, fazendo um trabalho muito inovador, interessante, de ver o que isso significa concretamente hoje no Brasil. Eu vou colocar aqui, que eu acho que todo mundo devia ver, essa é a capa do livro que o Daniel, junto com a Esther Dweck e a Ana Luiz Oliveira organizou. É um livro da autonomia literária, está disponível. Está disponível, inclusive, para quem não quiser comprar, mas vale muito a pena fazer esse esforço. Está disponível no site do Pedro, que eu vou colocar aqui. pedrorossi.org Tem inúmeros artigos e, inclusive, esse livro na íntegra, em PDF, para quem... Em PDF e na Amazon tem a versão Kindle também, baixada gratuitamente. Você sabe, Antônio, que esse livro chegou a ficar no quarto, o quarto livro mais baixado no mundo, na plataforma da Amazon, porque ele tem um download gratuito. Ele chegou a ser o quarto livro mais baixado nessa plataforma. Então, ele está disponível em todas as plataformas dessas. Tem outras, tem a Kobo, tem outras versões online que pode ser... E está disponível para venda também na Amazon, na editora Autonomia Literária. E a versão em PDF está no meu site, está no site da Fundação Friedrich Ebert, também. Disponível. Você vê, como isso é importante, tanto o destaque que esse livro teve, quanto o esforço de colocar o livro disponível. Uma nova forma de ver a relação entre o autor e os leitores. O interesse do autor é que a sua obra seja o mais lida possível. Nós vamos conversar sobre esse livro daqui a pouquinho. Mas, antes disso, e já discutindo a realidade brasileira, esse tema que o Pedro se debruça, estuda, eu queria fazer uma pergunta, algumas perguntas anteriores para ele, relacionadas a um outro trabalho, que eu também vou tentar colocar aqui, onde o Pedro faz um balanço muito interessante, antes da gente entrar nas perspectivas, sobre os paradigmas que marcaram a economia brasileira, digamos assim, nos últimos 40 anos. O paradigma neoliberal, o paradigma que ele fala de distributivista ou trabalhista, e que marcou os governos do PT, e que ele analisa com muita... Eu vou botar aqui esse trabalho, inclusive, que está no site do Pedro, esse pedrorossi.org, chama Saúde Brasil do Futuro. Um texto encomendado pela Fundação Oswaldo Cruz. E eu queria que você nos falasse um pouquinho, Pedro, antes de entrar no futuro, como que você vê a sociedade e a economia brasileira marcadas nos últimos 40 anos por essa disputa de paradigmas. Antônio, eu acho que a gente viveu no período mais recente, de fato, uma mudança, algo inédito, que é muito gerada também pelo esforço e pela história brasileira recente. O Brasil fez um esforço de redemocratização. A década de 80 foi uma década muito rica em termos de luta social, o que gerou a Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma resposta à ditadura militar, do ponto de vista político, e é uma tentativa de trazer para o Brasil, tardiamente, a nível global, um estado de bem-estar social. Aquilo que a Europa fez na década, no pós-guerra, os Estados Unidos, de certa maneira, o Brasil tentou trazer para a Constituição de 88, sendo que o resto do mundo já estava saindo fora dessa fase e entrando aí no neoliberalismo feroz. E aí o Brasil viveu essa contradição. Tem uma Constituição que estabelece a Constituição de um estado de bem-estar social, e tem uma onda internacional neoliberal que a gente está entrando de cabeça a partir do governo Collor e seguindo com o do governo Fernando Henrique. Então, essa contradição é permanente no Brasil. A verdade é que os nossos economistas e a nossa elite econômica nunca aceitou a Constituição de 88. Os economistas aí diziam, o Roberto Campos dizia que a Constituição de 88 era uma coleção de anedotas. Desde o seu início, ela foi combatida no que ela tem de melhor, que são os direitos sociais. A ideia de que o Estado é provedor desses direitos e tem que garantir os direitos sociais. O artigo 6º da Constituição, por exemplo. E, sistematicamente, o que a gente viu ao longo desse tempo todo, de lá para cá, é um combate a essas ideias. E quem melhor recuperou, vamos dizer assim, o espírito da Constituição de 88 foram os governos Lula e Dilma. Inclusive, nós fazemos críticas ao governo à forma da condução das políticas, mas o ponto positivo, fundamental, é a ideia da inclusão social no modelo redistributivo, que a gente chama. E, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos, de fato, um crescimento econômico com distribuição de renda. Isso é inédito na história brasileira. É um período relativamente longo. Se a gente pegar de 2005 até 2011, quando foi o período mais alto de crescimento, a gente tem um crescimento relativamente alto com redistribuição de renda, com ganhos na base, principalmente ganhos na base da pirâmide. O topo não mudou muito por outras questões estruturais. E, de fato, ali a gente teve um modelo onde se avançou na consolidação de determinados direitos e se redistribuiu renda, com vários limites, Antônio. Diversos limites, inclusive limites relativos à sustentação ao longo do tempo desse modelo. O que acontece, principalmente, no governo Dilma, quando muda o cenário internacional, e aí a gente tem mais dificuldade. No momento que o crescimento desacelera, os conflitos sociais, a luta de classes, ela se coloca em primeiro plano. E é exatamente o cenário do primeiro governo Dilma. Cenário que se resolve, entre aspas, com um choque recessivo que arbitra essa luta para o lado do capital. Em 2015, a gente gera mais de 5 milhões de novos desempregados. A gente reduz todas as tendências positivas, redução da pobreza, redução da desigualdade, melhora da renda do trabalhador, ou são revertidas a partir daí. E ao longo desse período, o que a gente tem é o combate sistemático à Constituição de 88. Você lembra, Antônio, da história de que a Constituição de 88 não cabe no PIB, que o Estado é muito grande. Todo esse discurso construído, o discurso dos excessos, que os governos do PT tinham dado muito, aumento do salário mínimo, que o salário estava crescendo da produtividade, que o Estado estava gastando demais, que era muito... É a narrativa dos excessos. Excesso de gasto social, excesso de intervencionismo do Estado, excesso de política social, excesso de aumento do salário mínimo, excesso de participação dos bancos públicos, das estatais. É a narrativa dos excessos. Visto que essa narrativa dos excessos vingou, qual é a solução para o Brasil? É reduzir o tamanho do Estado. É reduzir política social. É privatizar a estatal. É tirar os bancos públicos da jogada. E é isso que a gente está vivendo desde 2015. Com o reforço em 2016, evidentemente, que aí vem as reformas estruturais, que a Dilma nunca faria, por exemplo, uma reforma trabalhista. Nunca privatizaria, como eles estão privatizando. E o que a gente tem no Brasil é esse conflito. No fundo, o que a gente está vivendo é a antítese da Constituição de 88, que aparece, inclusive, nos militares. 2016 é o inverso de 88. É os militares tweetando, querendo voltar ao cenário e a Constituição de 88 coloca os militares no seu lugar e do lado da política social é o desmonte dos direitos. Então, é isso que a gente está vivendo. É essa contradição. Essa contradição precisa ser resolvida para o nosso lado e não para o lado deles. Não é desmontando a Constituição de 88. A gente precisa reorganizá-la em outras bases e pensar em uma economia que garanta direitos humanos, direitos sociais. Eu acho importante essa sua fala avançar um pouquinho no diálogo antes da gente entrar no nosso tema mesmo. Porque aqui pessoas, como nos preâmbulos desse projeto Resgate, algumas entrevistas iniciais que a gente fez, a Sônia Fleury, socióloga, e o Eduardo Fagnani, economistas, insistiram muito numa tese que contraria a análise política geral desse período. Eles contestam a ideia de que esse período, de 1988 até 2016, da Constituição até o golpe, foi um período de conciliação. É uma tese que ficou muito conhecida. E eles argumentam, e você parece argumentar no mesmo sentido, foi um período, ao contrário, de intensíssimo confronto de classe, onde houve uma Constituição, e antes ainda dela estar assinada, as forças conservadoras já queriam sabotá-la de todas as maneiras. E houve um período, relativamente longo, como você coloca, em que essa Constituição tentou, se tentou fazer valer essa Constituição, aí o fogo cerrado cresceu ainda mais. E mesmo quando, no final, no segundo governo Dilma, o governo cede, então, praticamente realiza o programa do seu oponente, do Aécio Neves, mesmo isso não sossega os ânimos. Isso, ao contrário, acaba levando aqueles que estão fazendo o confronto, ou seja, não há conciliação, não há conciliação nem quando há cedência à posição deles, aí é que eles aproveitam para detonar de vez e para levar o Brasil para isso que nós estamos vendo hoje. Sem dúvida. E o Bolsonaro, nesse sentido, ele é o veículo que dá continuidade a esse projeto de 2016. Do ponto de vista da política econômica, ele não traz tanta novidade assim. ele traz novidade na narrativa, na coisa dos costumes, mas do ponto de vista da política econômica, ele é a continuidade do governo Temer. Ele é a aposta dessa agenda que aparece lá na ponte para o futuro e que é defendida pelas classes mais altas. Então, o Bolsonaro, e aliás, Antônio, infelizmente, eu acho que essa turma vai votar nele de novo no segundo turno, Lula e Bolsonaro, a despeito de tudo. Ou seja, a gente tem um problema no Brasil que é um problema sério. Ou seja, isso está acima, agenda econômica. É só a gente olhar o que aconteceu no início desse ano, quando a gente tinha o orçamento público que não tinha sido votado. Isso era uma coisa absolutamente inédita. A gente não votar o orçamento do ano seguinte, deixar para o ano seguinte o orçamento, e o orçamento não tinha sido votado. A gente tinha uma pandemia para resolver o auxílio emergencial, as vacinas, tudo isso estava esperando na fila de espera, e o Congresso Nacional votou o quê? A autonomia do Banco Central, votou o PL do câmbio na frente dessas coisas. O que isso está dizendo, na verdade? Está dizendo que, de fato, é isso. A gente tem agenda desses setores predominantes do grande capital passando na frente da vida das pessoas, passando na frente dos direitos das pessoas. E é isso que a gente está assistindo. essa reforma tributária é a mesma coisa. É uma reforma tributária que foi desconfigurada para desonerar o grande capital. Então, para eles, não importa se o cara é um genocida, se é um fascista, se o fascismo, de fato, está sendo implementado. O que importa é se a agenda do grande capital está sendo implementada. E o Bolsonaro está fazendo esse serviço. Infelizmente, o que eu observo no debate público é que algumas pessoas, muitas dessas pessoas, representantes desse grande capital, vão continuar com ele. E vão ficar falando mal pelas costas, em público, mas na hora do vamos ver vão votar de novo no Bolsonaro. Então, de fato, é esse conflito que a gente está vivendo que você descreveu muito bem. E a gente vai continuar vivendo. Então, é muito importante as forças populares, a rua, as pessoas se manifestarem, porque é um momento decisivo da história brasileira. A gente vai continuar nessa direção? Ou não? Ou a gente vai mudar de direção? Agora, a rua só se mobiliza, Pedro, quando você tem um horizonte político. E eu queria conversar com você justamente a partir de agora sobre isso, porque a economia pós-pandemia justamente procura estabelecer um horizonte político. me chama a atenção que, antes da gente detalhar os elementos desse horizonte, o livro, apesar de tudo, me deu a impressão, pelo menos, de ser um livro otimista, porque o Brasil regrediu tanto, o Brasil se reprimarizou, o Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo, voltou ao mapa da fome, nossa participação no PIB mundial caiu quase pela metade comparado a 40 anos. Mas o livro argumenta que talvez isso seja uma vantagem, eu estou exagerando, mas se isso abra caminho para um processo grande, estável e talvez duradouro de recuperar o tempo perdido. e nesse sentido, talvez ele sugira que a gente pode viver um período mais prolongado de recuperação e mais profundo de recuperação e de transformação da sociedade brasileira. Essa ideia, inclusive, está, num certo sentido, na origem da própria proposta do resgate que a gente está levantando. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho essa ideia. Como é que, em meio a essa regressão, em meio a essa tempestade, vocês encontram forças para dizer que há possibilidade de justamente a partir daí ter um período extenso de recuperação e de, num certo sentido, estabilidade progressiva. Perfeito, Antônio. Eu acho que o que a gente ouve diariamente na mídia é o discurso econômico oficial, um discurso pessimista, um discurso derrotista. A ideia de que não há possibilidade, de que não tem dinheiro, de que o Estado é maior do que deve ser, que é preciso desconstruir, que é preciso deixar o mercado organizar a sociedade, um modelo de desenvolvimento onde o desenvolvimento é uma palavra esvaziada, deixada às pretensas forças do mercado supostamente naturais. Esse é um discurso derrotista. O que a gente está trazendo é um discurso das possibilidades. possibilidades. É possível. Nós temos os instrumentos e as nossas mazelas, os nossos maiores problemas, também podem ser fontes de dinamismo que podem fazer o Brasil crescer durante anos e décadas a taxas elevadas. Essa que é a nossa discussão. Ou seja, se o Brasil resolver zerar com déficit abstracional, isso implica uma mobilização de recursos na construção civil, se o Brasil resolver investir em mobilidade urbana, infraestrutura de saneamento básico, em saúde, em áreas sociais diversas, a gente vai ter anos de crescimento econômico porque isso mobiliza recursos, isso gera emprego, isso gera crescimento econômico. Pega o exemplo do SUS. O SUS, a saúde, ela é intensiva em capital, ela é intensiva em trabalho, ela é intensiva em tecnologia, é um hospital, é uma das coisas mais complexas que se tem. Se a gente, de fato, quiser garantir o direito à saúde de todos com qualidade, investir no SUS para valer nas próximas décadas, a gente vai ter um crescimento econômico enorme porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar desenvolvimento produtivo porque o SUS precisa de insumos, de medicamentos, de indústria farmacêutica, de indústria mecânica, de vários subsídios que aquilo precisa, precisa de várias tecnologias. Qual é o desafio? O desafio é fazer isso funcionar, é fazer essa engrenagem, essa articulação porque não dá também para investir no SUS, gastar e deixar o negócio acontecer porque uma parte disso vaza para fora, vai gerar emprego lá fora. A indústria, os medicamentos, por exemplo, a gente importa em torno de 70% dos medicamentos que a gente consome. Então, por que não internalizar tecnologias, internalizar empresas, criar atores sociais que vão fazer, que vão formescer o SUS, que vão gerar essa saúde pública que a gente gostaria. E isso tudo vai gerar emprego. A gente tem na área de saúde dá em torno de 10% da demanda brasileira. É muita coisa, Antônio. E a gente pode, a partir do SUS, eu falo muito da saúde porque eu estou participando do projeto da Fiocruz, liderado pelo Carlos Gadelha, que é justamente sobre o complexo econômico e industrial da saúde. E como isso pode puxar o desenvolvimento econômico brasileiro. Pode estar como, talvez, um dos principais motores do nosso desenvolvimento. Quais são as limitações para isso? As limitações, elas são políticas. Elas não são técnicas. Não é que não tem dinheiro. Tem dinheiro. Você conversou com o David Decaixa, ele te falou que, o Decaixa, ele falou que tem dinheiro. O Daniel Conceição te falou que tem dinheiro. Ou seja, o que a gente tem é a necessidade de reorganizar o Estado para atender um projeto de desenvolvimento que seja guiado pelos direitos sociais. Uma vez que feito isso, a gente tem anos de crescimento econômico contratado. Assim como a China tem anos de crescimento econômico investido em infraestrutura. Por que não a gente, por que a gente não faz crescimento econômico garantindo direitos? Fazendo saneamento básico, construindo moradias, melhorando as cidades, gerando mobilidade urbana, reduzindo a pobreza, reduzindo a desigualdade. Isso gera crescimento também. Aliás, isso o governo Lula mostrou, o governo Dilma mostrou que é possível reduzir desigualdades, ou seja, inserir uma população mais pobre no mercado consumidor e isso gerar crescimento econômico. Não tem nenhuma contradição nisso. Você pode aumentar salário gerando emprego, ao contrário do que o livro, o texto de Economia fala. Porque o salário, ele não é só custo, ele é demanda também. Quando eu tenho mais gente demandando, eu tenho preços que podem aumentar a escala, podem vender mais, aumentar a produtividade. e eu tenho ciclo virtuoso. O que não dá para fazer é incluir as pessoas e não ter a capacidade de produzir as coisas. Eu não posso fazer consumo de massa no Brasil e produção de massa na China, como diz o professor Bielchowski, que eu gosto muito. Então é isso, Antônio. Eu acho que é possível a gente pensar, mas é isso, precisa de Estado, precisa de planejamento. É totalmente o contrário do que a gente está vendo aqui. É um Estado que vira as costas para os problemas sociais e que vira as costas para qualquer projeto de desenvolvimento possível, a não ser esse guiado pelo mercado, que é um projeto espontâneo que só gera desigualdades e crises, que é o que a gente está vendo hoje no Brasil. Pedro, você fez uma ótima síntese do último texto do livro, que é o texto seu e da Esther Dweck, da Ana Oliveira. São esses, né? Os autores. Mas eu queria que a gente disseca... O Márcio Bocha, o Guilherme Mello também, é um texto coletivo. Isso. Está aqui, a gente publicou, inclusive, em Outras Palavras, pode ser visto aqui. Só entrar em Outras Palavras, colocar uma agenda econômica para resgatar o Brasil. Ou também, baixando o livro. É o último texto do livro. O livro é super bem organizado. Ele analisa a situação econômica do Brasil em seus múltiplos aspectos, e esse é o texto que, em certo sentido, conclui, e eu imagino que orienta a própria produção do livro. Mas, eu queria que a gente dissecasse um pouquinho essa história. Você diz nesse artigo, vocês, Pedro, vocês falam que esse processo, que pode, diferente dos 40 anos, com essa exceção do período petista que a gente está vivendo. Mas, a gente pode ir além do que foi feito, inclusive, nesse período, e pode começar a resgatar a economia brasileira da reprimarização, da regressão. E vocês apontam dois motores que vocês chamam. Um motor é a redistribuição. É um processo mais imediato. e outro motor é o processo de mudanças estruturais a partir do investimento. Vamos falar desses dois um por um. Como é que seria esse processo de redistribuição? Por que meios fazer isso? Antônio, esse processo de redistribuição, ele é motor por quê? Porque a gente acredita, não a gente, o Celso Furtado já falava isso, tem muita teoria econômica e uma discussão grande sobre a ideia de uma inserção no mercado consumidor, de uma parte grande da população, ela cria mercados. A ideia de que eu tenho empresas, eu tenho determinados mercados que só tem um consumo muito pequeno e que favorece, na verdade, a importação do produto e não a geração de produção interna com escala para atender um mercado relevante. Se não tem um mercado relevante, essa era muito a discussão do Furtado. O problema do Brasil era isso, que eu tinha uma parte da população que estava associada aos setores modernos da economia e uma parte que estava totalmente alijada, que estava ali na margem e que não participava nem da produção dos setores modernos e tampouco do consumo. O que acontece no Brasil no período mais recente? De fato, a gente tem a inserção dessa população no mercado consumidor. Se a gente pega indicadores do tipo percentual da população com máquina de lavar em casa em 2002, depois pega em 2011, é uma coisa estrondosa. O aumento percentual das pessoas com televisão, com acesso a determinados tipos de serviços e etc. Isso é uma inclusão social. É uma inclusão social importante e me parece que isso é um dos pontos positivos dos governos Lula e Dilma. Então, isso permite de um lado a inserção dessa população no mercado de consumo que é necessário e de outro lado do lado da oferta, vamos dizer assim, que empresas e firmes explorem isso, gerando emprego e produtividade. É falso dizer que o Brasil foi puxado por um consumo artificial. O que a gente teve no Brasil, de fato, é o consumo crescendo em taxas altas, mas a taxa de investimento, por exemplo, de 2005 e 2011, a taxa de investimento foi maior do que o crescimento do consumo. A variação do investimento foi maior do que o investimento, com exceção de 2009, que foi um ano de crise internacional e, por motivos óbvios, o investimento caiu. Ou seja, a expansão da capacidade produtiva foi acompanhando. É evidente que tem problemas aí nesse processo, tem vários problemas e contradições que nós analisamos a fundo em outros trabalhos. Mas o principal mecanismo de fazer funcionar esse motor de distribuição de renda nos governos do Lula e da Dilma foram, primeiro, salário mínimo, crescimento do salário mínimo e, segundo, as políticas sociais. Esses são os dois principais mecanismos. Talvez o salário mínimo até tenha um pouco mais de força dinâmica do que as políticas sociais, porque ao aumentar o salário mínimo eu estou pegando toda a base da pirâmide subindo e as políticas sociais evidentemente tendo um papel fundamental, principalmente na questão da miséria, na pobreza e também movimentando setores econômicos importantes em várias regiões, cidades, que sem essa política social simplesmente teria um desempenho econômico muito inferior. Então, a ideia de recuperar isso como motor de crescimento, de desenvolvimento, ela é fundamental. E é fundamental também dizer que não tem contradição entre distribuir renda, entre reduzir desigualdade e crescimento econômico. Pelo contrário, tem sinergia. Isso tem que ser dito sistematicamente, porque o discurso do outro lado é que se reduzir desigualdade tem que escolher entre redução desigualdade e crescimento econômico. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Redução desigualdade pode gerar crescimento econômico, como gerou em vários outros países que fizeram redução desigualdade lá nas décadas de 40, 50, na Europa, 60, reduziram drasticamente a desigualdade social, aumentando o economismo econômico de vários setores e gerando crescimento econômico como nunca teve, como nas décadas neoliberais isso não houve. Então, não tem essa contradição. Então, esse é um motor fundamental, Antônio, do nosso projeto de desenvolvimento. Agora, vocês acrescentam a isso, Pedro, além de medidas como aumento do salário mínimo, melhora dos programas sociais, um forte investimento nos serviços públicos, a universalização e a melhoria dos serviços públicos. Isso faltou no período anterior ou foi feito insuficientemente, de forma que vocês acham importante resgatar isso? É, tem todo um debate, eu acho que não é que em todos os setores, eu acho que houve avanços, tá? Mas, certamente, foram insuficientes. e a gente quer recuperar isso e jogar em outro patamar, vamos dizer assim, para usar uma expressão do Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Porque a ideia é assim, a gente pensar em missões socioambientais, tá? Essa ideia de missões é a mesma ideia lá da NASA, botar o nome do homem na Lua. O que a gente precisa... Esse é o termo que vocês criaram, Pedro, esse das missões? Esse é um termo já usado por outros autores, inclusive, quem tem usado muito recentemente, é a Mariana Mazzucato, que é uma economista muito interessante que tem usado esse termo. E a gente tem, talvez a forma como a gente usa seja original, mas a gente... Nós nos apropriamos desse termo que já tem sido usado no debate. E essas missões... É isso. O que eu preciso para botar o nome do homem na Lua? Então, eu preciso dessa tecnologia, eu preciso desse produto, eu preciso desse conhecimento, eu preciso de... Então, eu vou ver tudo que é necessário para que essa missão aconteça. Agora, eu posso transpor a ideia de missão não para a questão aeroespacial, para a questão militar, para o setor de energia, e não de cima para baixo, ou seja, não é o governo lá de cima que vai dizer qual é a missão e o que a gente vai precisar. a gente pode pensar de baixo para cima. Então, eu posso ter missões socioambientais em vários eixos. Eu falei, por exemplo, da questão da saúde, eu posso ter metas, eu posso ter metas para a saúde, redução de determinados indicadores de mortalidade infantil, por exemplo. Eu posso ter metas para a educação, posso ter metas para a moradia. E o que eu vou precisar para cumprir essas metas? Eu vou precisar de financiamento público, e aí eu tenho que pensar o financiamento público, não com essas regras fiscais que estão aí, mas com outra lógica. Aí eu tenho que pensar de baixo para cima porque o território não é homogêneo. Veja, Antônio, não é um líder carismático popular que vai dizer qual é a direção e nem uma associação com a burguesia industrial, se é nacionalista, se é a que ela existe, que vai fazer o desenvolvimento brasileiro decolar. São as necessidades da população, as demandas sociais que vão dar um norte desse projeto. Vamos dar um exemplo, assim, já, para concretizar. Você falou de saúde, educação, por exemplo. O que seria necessário para assegurar como a educação poderia desencadear um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento de capacitação, por exemplo, habitação, transporte, saneamento. É por aí essa ideia das missões. Por exemplo, a nossa missão, uma das missões pode ser, ao invés de sujar a nossa matriz elétrica, como nós estamos fazendo, nós podemos ter como missão limpar, construindo energia, centrais solares e centrais eólicas, e planejar o que isso vai gerar de emprego, desde o engenheiro até o peão, o que vai gerar de investimento público e tal e de recursos para isso, né? Sem dúvida, Antônio. Você trouxe vários exemplos. Pega esse último, por exemplo. Eu estava vendo que eu moro em uma casa, eu tenho um telhado enorme aqui. Você sabe que investir em energia fotovoltaica é o melhor investimento, é melhor do que qualquer investimento financeiro que tem. Porque você retorna o investimento em três anos. E olha, veja, eu não estou usando, eu devolvo energia para a distribuidora aqui local, eu não estou poluindo o ambiente, eu não estou usando as hidrelétricas nem as termoelétricas, eu estou ajudando o país e eu poderia ter energia fotovoltaica que é telhado. Agora, eu não tenho nenhum incentivo, não reduz o imposto de ninguém, não tem nenhum tipo de financiamento específico para isso. E as pessoas não põem também porque elas não são donas das casas. Então, se o governo tivesse um... É claro que eu não vou botar numa casa que eu alugo e o proprietário também não vai botar a casa que ele aluga porque ele não quer que a conta de luz se reduza para o cara que está alugando. Então, veja, se eu tivesse um programa, eu simplesmente colocava, resolvia o problema da energia no Brasil de uma maneira relativamente simples. É basta adiantar o recurso que se recupera em três anos, Antônio. Isso é planejamento, isso é organização. É por isso que o Biden traz essa questão da energia e a questão ecológica como fundamental e como geradora de empregos. Porque, além de fazer um programa desse, eu posso simplesmente mobilizar o setor produtivo para construir essas placas aqui dentro. Isso vem tudo da China, Antônio. Eu posso fazer acordos de transferência de energia, de tecnologia. Ou seja, eu posso pensar o processo como um todo que vai beneficiar a população como um todo, que vai gerar energia limpa, assim como os outros setores. Saneamento básico. Eu tenho tecnologia fundamental aí, eu tenho química fina envolvida, eu tenho toda a questão dos resíduos que é importante. A questão da educação é fundamental. A educação impacta por dois lados. você no médio e longo prazo aumenta a produtividade da economia. Mas para isso eu tenho que remunerar bem os meus professores, eu preciso de equipamentos, eu preciso de tecnologias também para isso. Eu tenho que entrar de cabeça na questão digital e o Brasil está perdendo esse bonde histórico. Isso vai revolucionar nossas vidas, Antônio. Porque essa tecnologia 5G vai permitir coisas que são dignas da sociedade do futuro. Quem vai a Xangai, eu fui a Xangai em 2019, fiquei lá 40 dias como professor visitante de uma universidade chinesa. Aquilo é a cidade do futuro que funciona com 25 milhões de habitantes. O caso brasileiro, ele é triste de pensar com essa perspectiva atual. Porque é isso, a gente vai ter essa tecnologia chegando tardiamente, sendo apropriada lá em cima por alguns setores econômicos e uma elite, o que vai aumentar as disparidades enquanto que a gente vai ter a maior parte da população que não vai ter acesso a isso. Porque é uma tecnologia que precisa de infraestrutura e que vai mudar a vida da gente. Porque ela vai ser aplicada no nosso cotidiano e em todos os serviços. É tecnologia que vai fazer o carro andar sozinho. É tecnologia que vai mudar a infraestrutura doméstica e os serviços, que vai fazer o médico operar de longe. Ou seja, a gente vai ter isso no SUS, a gente vai ter isso na nossa mobilidade urbana, a gente vai ter isso no saneamento. Tem que ter. Então, o Estado brasileiro, o governo, já deveria estar pensando nisso há muito tempo e como internalizar isso para levar para o conjunto da população e não deixar os mercados simplesmente organizarem quem é que vai se apropriar dessa tecnologia, em que momento isso vai ser feito. Então, tudo isso precisa de horizonte e as missões socioambientais, elas trazem esse horizonte. Elas trazem esse horizonte e trazem a ideia de planejamento para o centro do debate, traz a ideia do Estado como indutor do processo e traz a ideia de um processo democrático que vai dizer o horizonte, qual é a direção que a gente precisa e vai dizer como cada missão vai se colocar no território, porque o território brasileiro não é homogêneo. Então, não existe, Antônio, aquela ideia que é um discurso que a esquerda comprou muitas vezes de industrializar o país de uma maneira homogênea. Isso não existe. Mas é substituição geral das importações como nos anos... Também não é. A gente tem que pensar em termos estratégicos e a saúde no Amazonas é diferente da saúde na periferia de São Paulo. A educação é a mesma coisa, é diferente. A gente tem que deixar o meio, o território e pensar os problemas. A maior parte dos problemas brasileiros podem ser resolvidos de maneira comunitária. Ou seja, pensar como que a gente pode, as comunidades, as cooperativas, etc. Ou seja, a democracia na sua base resolve muitos problemas. Mas evidentemente que a gente precisa de uma solidariedade num plano maior. É por isso que eu acredito no Brasil, numa nação, é necessária para a gente pensar em um espaço de solidariedade, Antônio. A gente poderia ter um espaço de solidariedade latino-americano, que é mais complexo. mas o Brasil como nação, ele existe e é necessário para isso, para pensar as soluções para o conjunto da população. E a gente precisa, é claro que a tecnologia 5G não vai ser produzida na comunidade, vai ser apropriada pelo Estado, a tecnologia será internalizada, você precisa de toda uma infraestrutura, porque essa tecnologia transfere dados numa velocidade, numa quantidade muito maior do que a gente tem capacidade de transferir. Então, a gente precisa de um Estado nacional que dê a direção do processo, que organize o processo de desenvolvimento. E um Estado, evidentemente, democrático, não esse que a gente está vendo totalmente corroído pelas instituições e pela forma como essas instituições são disputadas. Pedro, o que você falou agora me remeteu a uma observação muito crucial que você faz nesse texto que eu apresentei recente há pouco aqui no texto para Fiocruz. Você disse que existe uma outra possibilidade também, que é nesse período que você imagina que seja de 20 anos, por exemplo, em que o mundo vai passar por transformações científicas, tecnológicas, econômicas, sociais, tremendas, o Brasil fica parado no enxergar essas novas possibilidades, desse novo cenário e ele aprofundar a regressão dos últimos 40 anos, digamos assim. Ele reprimarizar cada vez mais a sua economia e ter apenas uma pequena elite que não vai ter ligação nenhuma com o país, mas vai ter ligação, é a recolonização completa, é o desenho da colônia. Então, às vezes, essas coisas que vocês falam parecem ousadas, por exemplo, nós vamos fazer da escola pública a melhor escola. Estou chutando coisas que... Mas nós vamos, por exemplo, reinstalar um sistema ferroviário no Brasil, por que não? Nós vamos limpar os rios brasileiros, os rios urbanos e as áreas oceânicas costeiras, que hoje são extremamente poluídas, desagradáveis, nós vamos limpar o rio Tietê aqui em São Paulo, nós vamos limpar a Bahia de Guanabara, porque nós temos população para fazer isso. e nós temos recursos se a gente distribuir bem os recursos para fazer isso. Então, num certo sentido, é o que a gente chama um pouco de reconstruir o horizonte político. Hoje, a gente apanhou tanto nos últimos anos que as pessoas veem claramente. Existe um horizonte político fascista hoje no Brasil, inclusive articulado. Existe um horizonte político neoliberal, é esse de dizer que cada um é empreendedor de si mesmo, não existe coletividade, não existe país. Então, me parece muito interessante que isso que vocês sugerem, isso que, de certa forma, também o resgate quer, é algo que teve ausente um pouco nesse período anterior, que houve, como você falou, mudanças importantes, redistribuição importante, mas não ainda um horizonte político. O que nós queremos do Brasil? A população tem que saber, olha, tem os fascistas, tem os neoliberais, mas tem um pessoal aí que está dizendo que o Brasil pode ser um país igual, que eu não vou ter que mais pagar plano de saúde, que eu não vou ter que tirar o meu filho da escola pública, porque a escola pública vai ser a melhor. Que eu, que moro na periferia, eu estou vendo, eu vou ver que o Estado vai começar a reurbanizar essa área para que eu tenha segurança, para que eu tenha uma rua com árvores, para que eu tenha, não passe o córrego poluído na minha casa. Num certo sentido, me parece que tem um pouco essa ideia do projeto de vocês. Sem dúvida, Antônio, a gente está fazendo um modelo econômico para uma sociedade que seja verdadeiramente democrática, ou seja, que a gente tenha, de fato, as condições de redistribuir os recursos. Porque uma coisa que eles não fazem acreditar, que todo mundo acha que não tem dinheiro, porque simplesmente como se o Estado fosse um apropriador da riqueza que é produzida privadamente. Mas, no fundo, o que a gente tem na sociedade é que é uma riqueza socialmente produzida e apropriada pelas relações de propriedade, no fundo. É isso, é isso que o Marx ensinou lá atrás. E é isso que vale. O que a gente tem no Brasil? A gente tem em relação, a gente tem uma produção e a gente tem taxas de lucro que são fenomenais, taxas de juros que são fenomenais. A gente tem a apropriação da riqueza brasileira por poucos. Os ricos no Brasil são ricos de verdade. O 1% mais rico no Brasil está no 1% mais rico do mundo. Ou seja, a gente tem no Brasil essa classe que está lá, de fato, no topo da pirâmide mundial. E os pobres no Brasil são os 5% mais pobres do Brasil que estão nos 20% mais pobres do mundo. Eu conferi esses dados com o Milanovic, que é o maior especialista de desigualdade dessas comparações internacionais em termos de desigualdade. O Brasil tem os dois extremos. O problema do Brasil não é recurso. O problema do Brasil é a alocação desses recursos. É evidente, como você falou, que se a gente tivesse esses projetos, a gente tem capacidade de promover esses projetos. Por que o Brasil não tem um trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo, gente? Isso não faz nenhum sentido. Até teria viabilidade de mercado. A China tem a maior rede de trem-balas do mundo. Eu fui de Xandá para Pequim a 400 km por hora. É uma coisa impressionante. Como é que o Brasil simplesmente não consegue? Porque aí entra na história. o sujeito que tem lá um terreno no meio do caminho não vai deixar passar um trilho. Passa o trilho. Tira o terreno do sujeito. A ideia de pensar o direito e a economia, aliás, os economistas e os juristas são peça-chave para o entendimento da crise brasileira. A ideia de pensar a solidariedade como pautando o direito, pautando a economia, pautando as relações sociais. Isso implica, evidentemente, em combater essa mentalidade neoliberal que você fez referência. O que tenta colocar na cabeça da gente é que a gente é responsável por nós mesmos e não pelo outro. No fundo, o que o neoliberalismo diz para a gente? Olha, a pobreza não é uma injustiça. Ela pode não ser legal, mas não é uma injustiça. Porque as pessoas são pobres porque elas estão ganhando do que elas merecem. Elas não têm condição. o que um economista, é chato dizer isso, mas os meus colegas economistas, eles vão falar sobre esse assunto, eles vão falar coisas poucas. A questão do emprego, por exemplo, eles vão dizer, olha, você tem que melhorar, não adianta o Estado fazer muita coisa, o Estado tem que capacitar o cara de se inserir no mercado de trabalho, fazer um cursinho para ele aprender a fazer currículo. Isso não faz nenhum sentido. O Estado tem que gerar demanda e gerar emprego. Aliás, emprego, Antônio, o trabalho é o direito, o direito humano, que os economistas desconsideram por absoluto e a política econômica desconsidera por absoluto, porque o governo brasileiro está olhando para 15 milhões de desempregados e não está fazendo nada. Ou seja, é um direito humano que está sendo violado e é também um desperdício de recursos. É o desemprego. São pessoas pessoas que têm condição de trabalhar, que querem trabalhar, que poderiam estar gerando riqueza para a sociedade e não estão. É um desperdício de recursos. Daí a necessidade de a gente organizar uma sociedade diferente e do governo assumir essa responsabilidade e das pessoas se sentirem parte do problema e se sentirem responsáveis pelo conjunto. O que a gente tem hoje no Brasil é o contrário. As pessoas só olham para si mesmas e essa mentalidade neoliberal disseminada. Então, é uma pré-condição para esse projeto que a gente propõe, que é um projeto idealista, ideal, vamos dizer assim, não idealista, ideal, é recuperar essa consciência social e a solidariedade como um mecanismo. O mecanismo, aliás, está no SUS. O SUS é um pacto de solidariedade entre nós. Eu garanto, eu como sociedade, eu como cidadão brasileiro, estou fazendo um pacto de solidariedade que eu garanto que qualquer cidadão brasileiro vai ter direito a tratamento integral. Pode ser qualquer, pode ser uma coisa muito cara, um sujeito que não tem dinheiro nenhum, que mora na favela, pode ter um tratamento de 300 mil reais pelo SUS. E a gente garante. Tivemos contra a AIDS pioneiramente no mundo, né? Exatamente. É um pacto de solidariedade que podia ser diferente, podia ser um pacto individualista. Se o cara não tem dinheiro, paciência, ele morre. Para quem tem dinheiro, plano de saúde, etc., vai ter direito ao tratamento. Não é o caso do SUS. O SUS é esse pacto de solidariedade. A gente tem que resgatar esses valores. Então, é uma questão cultural mesmo. O desenvolvimento, ele tem muitas dimensões. A dimensão cultural, ela é fundamental. E eu acho que a gente tem que trazer ela para o nosso debate. Pedro, infelizmente, nós estamos chegando, começando a chegar no final aqui. mas eu não resisto a fazer uma pergunta mais política para você. Você frisou duas vezes ao longo da entrevista o caráter democrático que esse novo projeto precisa ter, inclusive democrático pela base. Dado, dada a própria importância da democracia e dada a disparidade, a diversidade que é o Brasil socialmente, geograficamente, etc. Você disse também que esse é um projeto que poderia gerar riqueza para todo mundo. Poderia gerar riqueza para os empresários, por exemplo, que vão atuar. Isso aí não vai significar somente investimento estatal, vai significar também produção, lucro. Mas a gente vive, e estávamos discutindo isso aqui no início, uma elite que é formada a partir de uma mentalidade colonial. e que tem força nas instituições, tem força no Congresso Nacional, tem força no Tribunal Superior Eleitoral, tem força na mídia, tem força no judiciário em geral. E, muito possivelmente, um pacto para derrotar o fascismo vai ter que incluir parte dessa elite. Como você vê a contradição entre essa frente necessária, que está sendo articulada, a sinais de que ela está sendo articulada para derrotar o Bolsonaro e o fascismo, e esse projeto de mais profundidade, que pode, inclusive, beneficiar certos setores da elite, mas que a maior parte dela não se enxerga nesse projeto, porque a relação dela não é mais com o país. Tanto que ela está contra o Bolsonaro hoje, mas ela está aprovando a privatização dos Correios e a privatização da Eletrobras. Antônio, essa é uma questão fundamental e uma questão difícil de responder. O que a gente traz é o modelo econômico, aquela arquitetura econômica que nos dá possibilidades para o Brasil. Um modelo de desenvolvimento econômico guiado pela demanda social, pela distribuição de renda e de riqueza no Brasil. É isso que a gente traz. É claro que tem toda uma discussão sobre quais os atores sociais que vão conduzir esse processo. Essa discussão a gente não faz no livro, mas é uma discussão fundamental. Ou seja, como que a gente vai conduzir esse processo? Determinados setores a gente pode até pensar umas possibilidades. Eu preciso construir moradia no Brasil. Claro. E com uma lógica que não seja uma lógica do capital, uma lógica que seja uma lógica social. Eu tenho que organizar as cidades não pela lógica do lucro econômico. Eu tenho que organizar as cidades pela lógica das necessidades sociais. Quem são as empresas que vão fazer esse processo? Geralmente, eu preciso de empresas com algum porte. Não são micro e pequenas empresas que vão fazer isso. Eu posso ter uma Construbras. Por que não? Uma estatal. Eu posso não ter força política para isso e eu posso ter que mobilizar empreiteiras. Que, aliás, são todas quebradas por conta da Lava Jato que justamente, Antônio, fez parte, vamos dizer assim, dessa frente política que o meu colega Armando Boita aqui da Unicamp chama-se frente neodesenvolvimentista e foi justamente o alvo da Lava Jato. Ou seja, a parte do empresariado brasileiro que apoiou o projeto, os projetos do governo PT foram aquelas alvejadas, vamos dizer assim, pela Lava Jato. Essas empresas não estão destruídas, eu tenho que reconstruir essas empresas, eu posso construir uma estatal. A inteligência delas não está destruída, elas encontram empresas sim, mas a inteligência brasileira que estava implícita nelas está aí, precisando ser rearticulada. Justamente, assim como eu posso ter setores que eu tenha determinados acordos sociais, eu posso ter setores que eu vou mobilizar pequenos atores, pequenas empresas, eu posso, evidentemente, algumas questões, eu vou ter que ter tecnologia, eu vou ter que ter dinheiro público investido, parcerias tecnológicas com outros países precisam ser feitas. eu acho assim, para fazer desenvolvimento a gente precisa em alguns setores de escala, então a gente precisa de determinados setores que tenham capacidade, agora, o que eu não posso ter é pensar um processo de industrialização de cima para baixo, ou seja, eu quero, eu estabeleço como meta, em vez de ter a indústria necessária para fazer valer o direito, ou seja, eu preciso de uma base material para garantir direitos sociais, eu posso pensar e falar, não, eu quero ter a empresa na fronteira do setor X ou Y, e aí eu vou em vista na empresa, a empresa formada chega lá na fronteira, chegando lá na fronteira, a tecnologia que ela trabalha não respinga na sociedade, ninguém se apropria daquilo, e aí depois ela é vendida para o capital estrangeiro e acabou a empresa, isso não faz nenhum sentido, não é buscando uma fronteira tecnológica no setor X ou Y, é pensando quais as nossas necessidades e evidentemente quais os setores estratégicos, eu vou ter setores estratégicos, energia, petróleo, etc, aviação, e a partir disso construir, vamos dizer, a estratégia. O nosso arcabouço econômico, ele cabe em diversos formatos, inclusive num formato que vai mais para o coletivismo, para a ideia de pensar as empresas estatais, para a ideia de caminhar mesmo o processo que seja, de fato, dirigido pelo Estado, mas evidentemente que há outras possibilidades. Um processo misto, por exemplo, em que você tenha um feixe de empresas estatais que coordenem esse processo, mas você não precisa ter as siderúrgicas estatais, por exemplo, você não precisa ter a fábrica de computador estatal, a fábrica de geladeira estatal. Não, não preciso ter. E como eu tenho emissões estabelecidas, que trazem benefícios sociais que são palpáveis, alcançáveis, uma política industrial, ela pode ser melhor compreendida pela população e pode ser melhor controlada pela população, inclusive no seu processo de financiamento. O orçamento público tem que ser controlado pela população, as pessoas têm que entender qual é o processo, por que eu estou desenvolvendo uma tecnologia X ou Y, porque ela está chegando às pessoas dessa maneira. aqui tem recurso do conjunto da sociedade via Estado e financiamento público. E aí eu posso ter um controle melhor desse recurso. É diferente de eu botar dinheiro no setor X ou no setor Y, porque eu não vou saber qual é o benefício que isso está me trazendo. Ou seja, eu tenho que pensar numa política que seja articulada. Mas é importante a gente falar sobre isso, Antônio, porque em muitos lugares que a gente conversa, no campo da esquerda, tem sempre uma ideia que pensa muito o lado dos direitos, que eu diria que é o lado da demanda da sociedade. E pensa pouco o lado da estrutura produtiva. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a gente precisa de uma base produtiva, como eu falei, que garanta aquilo que os direitos necessitam do ponto de vista material. Não dá. Se a gente aumentar o gasto do SUS, dobrar o gasto do SUS hoje, a gente vai ter problema de restrição externa, porque a gente vai começar a importar tanta máquina, equipamento e medicamento que isso vai estourar, a gente não vai ter dólar para isso. Ou não tem IFA para produzir a vacina. É isso, como não tem. É isso, então o que eu preciso? O Estado, ele tem uma coisa chamada poder de compra, compra pública, que pode mobilizar determinados setores. Ou seja, eu posso criar atores sociais dizendo, olha, o Estado brasileiro tem esse plano para daqui tantos anos a gente vai demandar tanto desse insumo, desse equipamento. e aí eu mobilizo, faço política industrial, etc, aqui para favorecer, vamos dizer, pensar esses setores articulados com as missões sociais e a partir disso eu construo um projeto de desenvolvimento. Mas veja, na base desse projeto estão sempre as demandas sociais, os direitos humanos. É isso que dá a lógica do processo. E não simplesmente uma coisa do tipo, ah, vamos industrializar. E muito menos uma coisa, vamos industrializar quais são os empresários que estão aí que topam esse projeto. não é isso que a gente quer. A gente quer um projeto construído de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, essa que é a ideia. A gente precisa trabalhar mais esses atores sociais. E é importante dizer, Antônio, que esse último capítulo do livro que está aqui é uma construção coletiva que está em início de processo. Eu acho que o resgate pode nos contribuir para isso. A ideia de construir, de detalhar, de pensar outras dimensões, como essa dimensão política, por exemplo. Então, é um processo que precisa ser discutido. A gente já fica discutindo isso em tudo que é lugar. Isso apareceu um pouco em programas de governo, de alguns partidos. Isso foi levado, por exemplo, o Marco Rocha, que assina o texto, ele é o principal assessor do Guilherme Boulos. O Guilherme Mello é um dos principais assessores do Partido Trabalhadores. Então, essas ideias de missão social, por exemplo, já aparecem em alguns projetos do PT, assim como aparecem em outros fóruns, outras discussões. Nós temos também articulação, por exemplo, com a plataforma desde que a frente, a coalizão de direitos vale mais, e um conjunto grande de organizações sociais é que trabalham esses temas. E são temas que precisam ser melhor trabalhados, em vários níveis. Eu acho que o Resgate é um projeto que pode nos ajudar com isso também, de a gente pensar coletivamente soluções para diversas áreas e que são fundamentais para a gente construir um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Tá bom, Pedro. Eu te agradeço muito. Como eu falei no início, eu acho que a sua presença pessoal é importante e a sua presença como expressão também desse movimento que a maior parte da sociedade brasileira e talvez das próprias pessoas que acompanham outras palavras não conheçam. Mas como você falou no final, por meio do Resgate a gente vai ter condições de dialogar bastante. Eu espero que essa seja uma primeira presença sua aqui nesse projeto, não só sua, mas de alguns desses companheiros seus que estão nessa jornada. foi uma satisfação muito grande falar com você. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua informação, a sua inteligência. Espero que a gente continue nessa jornada. Obrigado, Antônio. Eu desejo sorte ao projeto. Eu já sou entusiasta dele e espero voltar a conversar com vocês. Espero que o projeto de fato decole, que tenha vida longa e que nos ajude nesse desafio de pensar o Brasil, de pensar no futuro mais justo do nosso país. É um desejo recíproco, Pedro. Muito obrigado.